Neste episódio de Sonic Rush Adventure, eu não acredito como isso aqui funcionou tão bem. Mas, yeah, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiramente, eu acho que eu vou tentar utilizar o mouse pra esse episódio, porque, sei lá, eu fiz uns testes e parece que com o meu monitor em orientação vertical e com a tela bem grande, acredito que isso aqui vai ficar melhor, porque aí eu vou, tipo, clicar com mais certeza nos lugares de uma maneira melhor. Então é isso. A outra tem algo a ver com o gameplay, ok? Uma ilha mecânica? Uau, incrível. Ok. Ei, Sonic, que tal um desafio? Se você conseguir terminar a missão, vou te trazer um dinossauro que eu derrotei na minha jornada. Como assim? Escola simplesmente... Ok. Derrotou um dinossauro. Ok, eu consegui o material, preciso de metais, etc, etc. Ok, então. O que é isso? Ah, Time Attack existe. Eu acho que isso não tem nenhum propósito real aqui, mas, ei, existe. E, é, eu só posso falar contigo e mais nada, mas, é. Eu me lembro de ser vagamente importante você falar com os personagens aqui para obter algumas coisas... Mas, hein? Oh, isso aqui é um tutorial. Ok, Tails... Não, obrigado. Eu não estou interessado nesse tutorial. Eu não sabia o que isso aqui era. Tudo bem. Ok, tem alguma coisa aqui? Ah, quer saber? Não tem... Não tem muitos NPCs aqui nesse lugar, então... Ok, então. Vamos continuar o nosso caminho em direção de Machine Island. Ok, nosso próximo destino... Ah, é para Machine Island mesmo. Eu acho que eu não consigo ir para nenhum lugar aqui realmente, mas... Oh, yeah. Definitivamente isso aqui está bem melhor simplesmente utilizando o mouse. E, é, o Dissol Tablet é legal, sem dúvida alguma, mas... Quando a tela está desse tamanho, o mouse funciona bem melhor. Lembra de quando eu tinha jogado Sonic Rush, como não tinha sido a melhor coisa do mundo? Aqui, não. Já estou acostumado aqui, porque era uma telinha e agora não é uma telinha. Ah, faz uma grande diferença. Mas, e é, o propósito, uma coisa que eu esqueci completamente que, pelo menos, em teoria existe, mas eu não tenho certeza se eu seria capaz de fazer funcionar com o Melon DS ou etc. Que, ah, já vi alguns vídeos de Sonic Rush em widescreen, de uma maneira que funcionaria bem melhor, numa resolução horizontal, mas, ah, eu não sei se existe tal coisa para o Rush Adventure, eu não sei se funcionaria, eu não sei. Eu simplesmente não sei. É verdade, realmente é uma ilha de máquinas. Uau, que coisa mais incrível. Isso não é muito incrível, mas é definitivamente bastante steampunk. Imediatamente, Marine começa a encostar em coisas que ela não sabe o que é. Sem drama, não. Muito drama, sem dúvida alguma. Mexendo em válvulas. Isso, isso é uma maneira perfeita para acabar escaldado, sem dúvida alguma. Mas, é uma ilha estranha e qualquer coisa poderia acontecer. Oh, e a Marine sumiu. Olha, eu simplesmente deixaria ela se escaldar a ponto de perder todos os seus pelos, mas ninguém mais liga. Olha, uma coisa que eu esqueci completamente é que, tipo... E, ah, você tem que encerrar os seus combos aqui nesse jogo, apertando um botão específico. Eu não lembro qual botão para encerrar, porque, tipo... E, ah, você aperta o botão A e o Sonic encerra o combo. É bem parecido com apertar L e R ao mesmo tempo no Sonic Generations. O que, normalmente, é realmente legal. E esse é o propósito das estrelas. E é por isso que o meu rank estava inadequado ali. Porque eu simplesmente não estava encerrando meus combos. E eu estava perdendo pontos como consequência. Ok, isso e tem outras coisas também. Oh, meu, eu esqueci completamente que ali você pode ficar apertando o botão ainda, mas tudo bem. Yeah, eu concluí o negócio. Se bem que, tipo, acho que interagir com algumas gimmicks fazem o seu combo ser concluído. Oh, eu terminei o combo ali, isso é demais. Mas tudo bem, pelo menos agora eu comprei... Oh, não, saltei ali, porque eu estava apertando botões. Como é que eu ia saber? Boa pergunta. Eu ainda não recebi feedback sobre como eu deveria fazer as coisas aqui. Ok, eu me lembro muito bem que essa gimmick aqui da Asa Delta é um problema. E o motivo da gimmick de Asa Delta ser um problema é que, tipo, você está indo insanamente rápido aqui. Porque isso aqui é Suncrush. E, consequentemente, depende muito de memorização e automatização e etc. Mas eu estou simplesmente perdendo... Ah! Não era a minha intenção saltar fora ali, mas tudo bem. Dormir ou de outra. Isso funciona. Mas, por mais que eu goste do Rush Adventure comparado ao Sonic Rush normal, muitos dos problemas continuam relevantes. Isso aqui foi só um Rank B? Qual é? Eu acredito que eu fiz melhor do que somente o Rank B, mas tudo bem. Se o jogo discorda, o jogo discorda. Ok. E aí, tipo, dá para eu estender os meus combos ali? Eu... Não sei. Tipo, eu estendo o combo aqui e continuo estendendo e continuo estendendo. Oh! E aquilo chegou a concluir o combo. Quer saber? Eu vou simplesmente ficar estendendo o combo até... Ok. Concluir o combo ali, eu acredito que aquilo foi legal. Tipo, foco naquilo. Você vai tão alto ali que eu estava despreparado. Oh, peraí. Ah! Aham! Tem como eu resetar? Não. Seria legal se tivesse um botão de resetar ali, mas infelizmente isso não foi o caso. Eu pensei que, tipo, isso aqui não fosse uma série de obstáculos. Eu simplesmente pensei que, tipo, isso aqui... Ah, quer saber? Não importa o que eu pensei e o que eu não pensei. Vamos simplesmente jogar o videogame aqui e pronto. Ok. Continua fazendo mega combos. Oh! Meu, eu não encerrei aquele combo. Isso foi triste. Tipo, olha a quantidade de pontos. Absurda a quantidade de pontos. Quando você está em modo de absurdos combos. É isso que eu tento maximizar aqui. Eu acho que isso tem a ver com o seu estado de combo. Eu vagamente me lembrava de ser um power-up próprio, mas é... Cair nas a delta é realmente ruim pra você. Isso é um problema. Porque vai demorar uma quantidade de tempo até eu não conseguir fazer isso. E é um power-up não simplesmente o estado de posto infinito. Bom saber. Olha, vocês perceberam uma coisa distintamente ausente aqui? Pois é, a gente até agora não encontrou nenhuma zona onde o jogo te tranca e te força a derrotar um monte de inimigos. Não é legal isso? Sem dúvida alguma, é legal pra caramba. Como vocês podem... Não! Ok. Uma hora eu vou conseguir utilizar aquelas asas deltas de uma maneira eficaz. É... Esse momento não é agora. Ok, agora o chefe desse lugar é... Que chefe mesmo? Eu não tenho certeza. Mas ok, bom. A gente tem bronze agora. E de alguma maneira inexplicável a Marine permanece viva. Ah, Sonic Tales, onde vocês estavam? Estavam preocupados, etc, etc. Don't Chaka Wobbly! Ok. Ponto de exclamação! Oh, que é isso? Aquela coisa flutuante. Ripsnorter. Ahm... Ok, ok. Da hora que eles não mostram exatamente nada que está sendo mencionado, aquela coisa flutuante era esse chefe. Ok, então, simplesmente arbitrariamente lutando contra uma máquina aqui. Olha, eu acho que isso é tipo... Ahm... Uma maneira... Quer saber? Tanto faz. A propósito, se esse chefe te lembra... Ahm... Bom, pra falar a verdade, o que eu queria dizer... Ah, não! O que eu realmente queria ter dito é que esse chefe me lembra muito do... Oh... Novamente, como eu realmente queria ter dito, mas acabei não dizendo... Ahm... O chefe de Flying Battery de Sonic Mania provavelmente foi inspirado nisso aqui. Ok, eu falei as palavras na ordem correta, mas... Ahm... Ahm... E é, isso aqui é realmente legal! Como uma maneira de utilizar a velocidade do Sonic ali e as bolas ficam espinhudas ali e... É realmente... Ahm... Um chefe de qualidade aqui. Simplesmente você pode utilizar o Spin Dash, etc... Ahm... Não sei se todas as bolas vão se tornar espinhudas depois de uma certa quantidade de tempo. A propósito, vocês perceberam como o chefe telegrafa quando vai fazer aquela onda de Shaoque? Ahm... Pena que tipo... Parece que não é telegrafado da mesma maneira... Ahm... É mais inteligente com o que eu estou fazendo, mas tudo bem. Ok, bola vermelha provavelmente causa bem mais dano do que qualquer outra coisa. Ahm... Tem aquele inimigo ali também que está fazendo alguma coisa. Eu honestamente esqueci qual é a função dele aqui. Eu acho que é uma boa ideia atingi-lo, mas eu não tenho certeza. Mas... Ah, isso aqui é um chefe divertido. Sem dúvida alguma. Ok, a bola amarela agora está com espinhos. Ok, ótimo. Agora o salto. Uou! O que foi isso? Eu não sei, mas foi um sucesso. Não! Qual é? Atingido pelo inimigo? Que fracasso. Tremendo. Ok, ok. Mais um Spin Dash. Eu acho que isso é o suficiente. Talvez não seja nem necessário utilizar o Spin Dash, mas tudo bem. Ahm... Dois minutos e vinte e cinco para derrotar esse chefe. Eu... Eu acredito que eu já fiz melhor no passado. Eu não tenho certeza disso, mas acredito que... Yes! Isso aqui foi um B. Por causa do Ring Bonus. Que é o que importa. Eu acho que simplesmente se eu não for atingido, fica tudo ok. Mas... Ok, aquilo foi moleza, etc. E nós encontramos Bronze. Realmente legal o Kiara que ele roubou. Boa pergunta. Ok, organização secreta que está tentando perseguir a Marine. Ok, cala a boca, Marine. Cala a boca. Ok, indo aqui direto para o menu. Existe um Stage Select aqui que a gente pode utilizar. Então, assim a gente pode conseguir rankear em tudo. Mas... Ok, vamos lá. Eu quero fazer isso aqui novamente. Eu estou interessado no Ranke A. Acredito que Ranke S não existe aqui a propósito. O que é algo notável. Ok? Acredito que aquilo foi uma cadeia bom. É basicamente... A coisa mais importante aqui são as asas deltas. E tipo, memorizar... Memorizar... Oh, droga. Exatamente... Onde a gente pode... Ficar apertando botões feito lunático enquanto você deve parar. O que não é algo intuitivo. De modo algum. Mas tudo bem. Ah, ok. Continua apertando botões. Oh, ali. Quando você está naquele status, você... Estato? Estato, você não consegue... Terminal... Utilizar as manobras de R quando o jogo te oferece a oportunidade. O que é bom de se saber. Ok, aqui eu simplesmente faço isso. E agora o quê? Ok, legal. Tinha toda a chance de fazer algo incrível ali. Mas então a chance se foi. Ok, o que é isso? Oh, as a deltas. Ok, o jogo está dizendo para eu subir. E você fica expomeando. Isso só te dá uma vida. Ok, tudo bem. Absolutamente aceito isso. Ok, é. Ring Bonus também. Acho que é algo de alta significância aqui. Ok, calma aí, Sonic. Esse caminho é, obviamente, o caminho melhor aqui. É, literalmente, level design retirado e copiado na cara dura de Chemical Plant. Sem vergonha alguma, ok? Eu tenho que descer ali. Agora eu tenho que subir, subir, subir. Então eu fico realmente confuso. Eu não sei o que o jogo queria que eu fizesse. Mas tudo bem, porque a fase terminou. Ok. Menos de dois minutos e isso é um Rank A. Tipo, não exige muito. Você fica... Oh, eu acabo de me lembrar uma coisa. Você especificamente tem que farmar as últimas fases desse jogo. E é, eu tinha me esquecido disso. Completamente. Mas é, isso é o que tem que acontecer. Porque, novamente, Sonic Team queria longevidade por motivos. Mas ok. Simplesmente conseguir mega pontos aqui é algo que ajuda. Não foi o suficiente pra me dar um Rank S ali, mas ok. Ok. Não! Ok. Deixa simplesmente retornar aqui. E você tem que voltar pro menu. Certo. Eu acho que a melhor coisa a se fazer ali é simplesmente sair spameando pra subir, mas eu não tenho certeza. Se eu não me engano, o Green Material não é exatamente a coisa mais importante do mundo de você... Se eu não me engano, o Green Material não é a coisa mais importante do mundo de você farmar. Mas eu não tenho certeza. A propósito, eu realmente deveria ter salvado ali, mas... Tudo bem, de uma maneira ou de outra. Eu não apertei o botão e é isso. Ok. Lembre-se, você aperta o botão aqui, continua fazendo umas monobras. E isso, certamente, é algo capaz de me dar muitos pontos. Ok. Eu acho que... Eu não tenho certeza se... Eu não tenho certeza se apertar a R ali serve como conclusão. Não, eu tô dizendo. Eu acho que dá pra você ir ali bem pro alto se você spamear aquilo muito, mas eu não tenho certeza. Tipo, o jogo não te dá muita oportunidade de você... Resistir ali. Eu apertei o botão, jogo! Eu apertei o botão... Ou não. A gente já tá naquela situação, né? Ok. Vou fazer mais uma tentativa aqui em Machine Labyrinth 2. Aí, depois disso, conseguindo ou não o rank, eu seguirei em frente antes que todo mundo nos comentários já perceba que isso está se tornando algo, talvez, um pouquinho impraticável. Ok, beleza. Ah, eu vou simplesmente ficar spameando pra cima. Ah! Ok, literalmente algo impossível ali. Ah, realmente parecia que eu poderia ter feito algo ali, mas as aparências enganam. Por que eu fui atingido ali? Eu estava em estado de boost. Gritantemente, o jogo simplesmente decidiu. É isso, Sonic, você vai ser atingido agora e fim da história. Ah, qual é? Eu apertei o botão. Quer saber? Tanto faz. Isso aqui não vai ser o rank desejado. Eu acho que eu já aceitei a possibilidade do fracasso ali, mas... Mesmo assim... Interessante que o jogo não te mostra... Ok. A quantidade de pontos que você tem. Isso é realmente esquisito. Eu apertei o botão ali e o jogo simplesmente me arremessou ali no inimigo. Tipo... Eu não estou entendendo a lógica aqui. Eu realmente não estou entendendo a lógica. Olha, isso pode acontecer quando você estende o seu tempo no ar. A propósito, simplesmente inimigo decidindo aparecer ali do nada, preparado pra completamente acabar contigo. Porque é claro que sim. É claro que sim. Sinto que... Ok. Sinto que eu não sabia o que fazer ali, mas tudo bem. Eu... Ah... Campo de visão. Esse jogo se beneficiaria tanto de campo de visão que seria absurdo. Ok. Faltou 4 mil pontos ali, eu acho. Porque tipo, eu acho que não é especificamente 80 mil pra você conseguir. Ah, quer saber? Tanto faz do modo ou de outro. Ah, com a prática eu consigo fazer alguma coisa. Ah, deixa eu falar com a Marine novamente. Quer alguma coisa? Eu vou falar. Se a gente pudesse... Oh, yeah, yeah, yeah. Sim, fala com o Tails. Ok. Está terminado. Ótimo. Pode construir, por favor, Tails. Ok. Eu preciso disso, etc. Pode começar a construir. Ok. Você coletou tudo, etc, etc. E você, novamente, não consegue pular essa cutscene. Por motivos que eu não adequadamente consigo explicar. Mas, infelizmente... Ocean Tornado. Infelizmente... Nesse jogo... Ei, a música foi alterada agora que a gente tem um parco melhor. Que é uma das coisas legais desse jogo. Conforme... Isso aqui vai se alterando. Mas, é, vamos... Vamos em frente aqui. Deixa eu ver... Oh, aqui é onde você vai pra sair com o Ocean Tornado. Tem algum cola por aqui? Não? Sem sinal disso. Mas deixa eu simplesmente salvar o jogo. Coisa que eu não fiz até agora. Mas realmente deveria ter feito. E, é, o... Ocean Tornado aqui tem controles diferentes. E isso é uma tragédia. Mas, é verdade. Ok, finalmente. Nosso barco a vela. Isso não é um barco a vela. Isso é um barco a vela? De alguma maneira... Enfim, a gente pode ir mais longe. Mas, ah... Eu tenho que, tipo, olhar um pouquinho melhor daquilo. Mas, tudo bem. Oh, espião? É, é, é... Ok. Tá. Tanto faz. É um dos garotos de Baker Street. Ok. Eu lembrei o nome. Mas, ah, vocês fizeram um barco. Etc. Ah, não é barato. Inteligência, ok? Eu vi... Ah, ok. O oeste de Machine Island. Alguma coisa. Perto de onde estava raso. Etc, etc. Lá pra onde a gente deve ir. Ok. Obrigado por isso. Ahn... Oh, e ele pode fazer decorações ali. Realmente algo cheio de significado aqui. Porque o jogo simplesmente cuspiu. A gente é ali de volta ao invés de a gente ficar aqui. Ahn... E essas coisas aqui não se parecem com velas funcionais. Mas, tudo bem. Vamos disparar imediatamente aqui. Eu sei como isso aqui funciona. E, ah, tudo bem. A gente, sem dúvida alguma, poderia ver algumas coisas aqui. Mas, eu tô meio interessado em simplesmente ir pra cá. Porque tem alguma coisa ali. Então, yeah. Agora o jogo permite que você explore um pouquinho mais. Olha, essa vela não se parece com algo que funcionaria. Eu discordo profundamente. Mas, tá bom. O gênio, o Tails, ele provavelmente sabe algo que eu não sei. Mas, ahn... E, ahn, o negócio daqui é que... Isso é simplesmente uma galeria de tiro. É realmente decepcionante, sem dúvida alguma. E você tem diversas armas que você pode selecionar. E, basicamente, você não consegue ir mais rápido. Isso aqui é basicamente tipo Yoshi, Safari e etc. Que não é legal. E cada uma das munições que você usa tem seu uso específico. Por enquanto, tá tudo bem fácil, sem dúvida alguma. Mas fica bem complicado no futuro. Ah, isso aqui foi bem curto, mas... Acredito que é especificamente... Porque... Oh, oh, legal. Não dá pra seguir em frente aqui. Ah, não dá pra seguir em frente. Eu vou trocar de curso. E eu tenho que... Oh, ok. Vou simplesmente fazer isso. E beleza. Significa que vai funcionar. Legal que o jogo permite que você altere a sua rota. Isso é definitivamente uma coisa que... Sei lá. A SEGA não faria... Bom... Esse jogo é da James. É definitivamente algo que não seria feito em alguns outros jogos. Porque é fácil simplesmente não ter esse benefício, mas ok. E agora? Peraí, o quê? Cutscene? Inesperado, definitivamente. Ei, tem alguém aqui? Ninguém. Uma ilha e uma casa vazias. Ok, mas tinha alguém... Ok, isso aqui é simplesmente... Ei, a gente pode voltar aqui mais tarde e vai ter alguma coisa. Interessante que isso aqui teve sua própria cena a propósito. Realmente algo interessante de se ter em mente. Mas enfim, vamos... Vamos em frente aqui. Eu posso chegar até aqui? Acredito que não. Se eu não me engano, isso é uma das últimas... Espera aí. Será que eu posso chegar até ali? Não, não posso. Eu não consigo ir tão longe aqui nesse barco, não é verdade? Ok, quer saber? Eu vou tentar. Não chega nem perto, sem dúvida alguma. Que tal aqui ao norte? Tem algumas coisas aqui. Deixa eu primeiramente ir para cá e deixa eu ver o que eu consigo aqui. Ok, pulando cena. Quer saber? Eu acho que o Ocean Tornado é potencialmente o veículo mais lento que você tem aqui. Eu não tenho certeza disso, mas tudo bem. Ok, a propósito... Eu discordo. Oh, aquilo... Esse é um barco de madeira. Ou ele estava simplesmente, tipo, com defesas. E, ah, como você pode perceber, o Lança-Chamas é ótimo de se utilizar contra coisas feitas de madeira. E você tem que utilizar... Olha, eu não sei quão ótimo aqui, mas... Olha aí, as balas de canhão... As balas de canhão têm seus usos específicos ali. Ok, vamos continuar aqui com o Lança-Chamas. Eu acho que... Eu acho que esse Lança-Chamas é, sei lá... Talvez um pouquinho ambíguo quanto ao seu funcionamento aqui, para onde você está mirando e etc. Mas... Ok. Beleza. Eu consigo o anel. Plastamente, eu realmente deveria me preocupar com derrotar os inimigos, conseguir anéis, etc. Aqui, porque... Plastamente, isso não te dá realmente benefícios, além de pontos. E os pontos não realmente te dão nada por aqui. Pera aí. Não encontramos nenhuma ilha? Estou sinceramente surpreso. Huh. Ok, tudo bem, então. Mas aqui... Ei, olha. Você está aqui agora. Ok. Falando contigo, você vai me dar uma missão? Não. Ou será que você tem que concluir algumas missões antes de conseguir algumas outras? A possibilidade parece realmente notável aqui. Ok, tudo bem. Certamente tem alguma coisa ali. O que? Eu não tenho certeza, mas alguma coisa. Eu sinto que eu já tinha encontrado algum estágio especial nesse ponto. Ok, agora nós encontramos algo que exige que balas de canhão sejam realmente utilizadas aqui. Por enquanto, está tudo bem, tranquilo. Mas o negócio fica realmente complicado no futuro. Conforme a gente vai chegando em águas mais profundas. Mas é, você tem que se lembrar aqui que a coisa mais importante a se fazer é simplesmente sobreviver. Sobreviver é a coisa mais importante de se fazer aqui. E não é algo fácil no futuro. Seria legal se, tipo, os pontos aqui te dessem algum benefício concreto. Tipo, talvez você consiga um combo específico. Então, você acaba se curando ao invés de depender de caixas de item ali. Porque as caixas de item acabam, sei lá, não era para ser fixas. Se bem que provavelmente são gerados aleatoriamente, de uma certa maneira, mas eu não tenho certeza. Hidden Island 7, porque a gente fica cheio de Hidden Islands aqui. Oh, e é, para falar a verdade. A melhor coisa a se fazer aqui em termos de ficar farmando é simplesmente você... Uau, eu morri. A melhor coisa a se fazer aqui em termos das Hidden Islands e etc, ficar farmando, é simplesmente utilizar elas ao invés de ficar refazendo ou perder os meus pontos ali. Porque eu estou indo para cá. Ok, porque eu consegui boost infinito, mas isso não parece a melhor coisa do mundo. Ok, isso aqui é a Hidden Island simplesmente ficar perpetuamente quicando. Eu tinha esquecido completamente isso, mas... Uau, quer saber? Esses inimigos aqui, no meio do caminho, são um sério problema. Ok, e é, como eu disse, sério problema. O jogo tinha me dado alta... Mas quer saber? Isso aqui acaba sendo... Ó, qual é? Sério? Mesmo com uma tela vertical, não consegui ver aquele inimigo. Isso é meio hilário. Mas, yeah, como vocês podem perceber, isso aqui meio que funciona de certa maneira como um tutorial de como fazer manobras. Mas, ei, a gente conseguiu um material que a gente não obteve até agora. Deixa eu... Peraí. Deixa eu tentar novamente seguir aqui com o nosso Jet Ski e ver se tem algum ponto aqui que eu possa alcançar. Sei lá, que faça eu... Fazer uma certa competição. Yeah, agora a gente pode ir a partir de Machine Island. Ok, então. Vamos ver se eu ganho uma oportunidade de tentar conseguir uma Esmeralda do Caos. Isso realmente parece algo fantástico aqui. Mas, normalmente, não tenho certeza real. Mas é, basicamente a coisa mais importante aqui no início com o Jet Ski é simplesmente conseguir ficar em estado de boost. Assim que você fica em estado de boost, simplesmente você pode sair spameando e mantendo praticamente até o fim da rota. E, basicamente... Ok. Huh. Eu, basicamente, estava escolhendo ali qual coisa de manobras eu seguiria. Ok, a cor... A cor não realmente parece importar, mas eu consegui um monte de pontos. E, fim. Yeah, nova ilha. Vamos aterrissar. Isso aqui é uma das ilhas ocultas ou é uma ilha de Katzin? É uma ilha oculta, sem dúvida alguma. Ok. Vamos ver que tipo de coisa isso será. Peraí, será que tem uma dessas ilhas que vai ser simplesmente uma ilha de asa delta? Porque eu absolutamente não quero, de maneira alguma, uma ilha de asa delta. Mas, tudo bem, eu consegui aquela... Ou, quer saber, essa invencibilidade pode ser super útil. No momento não está sendo. Então, realmente posso... Peraí. Ok. Não sei o que o jogo estava sugerindo que eu fizesse ali, mas... Evidentemente eu fiz alguma coisa correta. Ok, perdi um pouquinho de tempo, mas tudo bem. Ih, complicado, mas a gente segue. Ah, gostaria de saber... Eu sabia! Eu sabia que ia ter asa delta, tipo, sem nenhum alerta, asa delta ali. Estou dizendo, eu acho que mesmo se eu tivesse mais espaço para ver, eu não conseguiria ter reagido a tempo. Isso é puramente a memorização mais decoreba possivelmente imaginável. Mas, sei lá, talvez eu esteja errado. Isso foi um rank B. Ok, nós conseguimos matéria azul. Isso importa, eu acredito. Mas, é, quer saber? Bom momento para salvar e parar. No próximo episódio, acredito que a gente já vai encontrar com facilidade mais uma outra fase. Tchau, tchau. Tchau.